Ele também confessou o crime. Agentes de saúde e de juiz de fora reforçam a importância da realização dos testes laboratoriais para a detecção da hepatite. A doença, principalmente a do tipo C, é a mais comum entre a população. O foco do Departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Saúde é nas hepatites B e C, transmitidas pelo contato sanguíneo. São as duas hepatites que mais provocam doenças malignas para os pacientes. Uma vez que a hepatite B é uma doença que o paciente pode se autocurar, mas ela também tem uma grande prevalência de levá-la até a óbito. Segundo Oswaldo, 80% da população infectada não sabe que tem a doença. Ela é silenciosa e, quando se manifesta, já está na fase crônica. Os sintomas que podem aparecer ao longo dos anos é a pessoa ficar com icterícia, que é aquele amarelão que nós conhecemos popularmente, um cansaço em excesso, uma fadiga e podendo até mesmo levar ao inchaço do órgão. O teste rápido é sigiloso e leva apenas 30 minutos para ficar pronto. Após o resultado, o paciente recebe o aconselhamento da equipe de enfermagem. E, enquanto se disponibilizado pelo SUS, a vacina, que é a parte que vai fazer a imunização para todas as pessoas. No caso da hepatite C, ela é uma doença que hoje já tem cura e o tratamento é disponibilizado pelo SUS. Então, nós estamos nessa grande campanha de testagem para poder fazermos o diagnóstico e colocar os usuários em tratamento o quanto antes, se for preciso, até mesmo fazer a imunização. Daqui a pouco, palestras...